. 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 Da hora, velho. Eu tinha me esquecido dele. Nossa, velho, é muito lindo. Ai. É ave tempestade, né, mano? Mômitas graças. Tudo aí. Ai. Tchau, tchau. Sem chance, velho. Vai escapar, não. Porra, mano. Não para, o bagulho não para, velho. Estou ferrado. Para quieto. Olha, mano. Isso aqui não vai adiantar, não. Não vai voar, não. Cai. Venha. 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 Ai! Olha isso! Que raiva, velho! Você não pega fogo, não? Você não fica estunado com fogo, não? Desgraça! Mano, que bagulho bonito, velho, na moral! Morre! Velho, isso é muito louco, cara! Isso é muito louco! Isso é muito louco! Caraca, velho! Eu tinha me esquecido desse bicho, cara! Ele é muito louco! Galera, eu sei que eu acho que a ideia aqui é meio que fugir, né? Mas, pô, mano, eu quero enfrentar esse bagulho, velho! Que da hora! Não, eu tô ligado, tô ligado, Marcel! Tô ligado que eu tô fraco, mano! Mas a graça é essa, tá ligado? A graça é essa! Pô, ruim, mano! Essa desgraça também não para, velho! Nossa, onde que eu fui aqui, meu? Nossa, onde eu tô, velho? Sai! Eita, pega! Galera, eu sei que tem que fugir, galera! Mas a graça é essa! Eu me sinto jogando Monster Hunter aqui! Caraca, mano! Cê é louco! Vai pendendo aí, desgraça! Vai, mano! Vai! 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 FIGHT! Cara, realmente, o bagulho é muito forte, velho. Nossa! Mas não é divertido, velho. É divertido pra caramba, velho. É divertido pra caramba. Cara, desgraceira. Cara, isso aqui é diversão pura, velho. Vai. 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 Vem para cá. Vem para cá. Aguenta aí, galera. Caraca, velho. Meu Deus, cara. Nossa, mano. Mano, isso é dolorido. Caramba, mano. Eu não consigo acertar na asa, velho. Olha que desgraça. Tomei. 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 Não sei onde vai ser o ponto fraco. Sai, 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 sai. O duro é acertar onde a gente quer acertar, né, mano? Nossa, agora vem, agora vem. Olha, velho, que ódio. Tomei. Não, cale o rei, isso não. Certa a asa. Vou morrer, cara, não acredito. Nossa, 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 corre, velho, corre, corre, velho. Corre, velho. Caraca, velho, corre, moleque. Galera, mas vai dar bom, mano. Vocês vão ver. Pô, mas lá em cima é sacanagem, Eloy. Derrubar lá em cima, mano. Não. 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 Eu vou te quebrar mano! Eu vou te quebrar mano! Cara, isso aqui é uma desgraça! Cadê o bagulho? Nossa, tomei! Isso aqui é dolorido hein! Caramba! Vai mano, vai, 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 vai! Tomei! Ó, vem pra cá mano, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá! Vem aqui, vem! Vem cá, vem cá, vem cá! Aí! Mano, eu to usando tudo que eu tenho velho! Pega fogo aí! Eu vou te derrubar mano! Pega fogo aí! 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 Pega fogo! Pega fogo aí! Ficou bem. Beleza. Pega o fogo. Meu Deus. Vai cair. É meu. É meu. É meu. Eu não falei, mano, que dá bom? Nossa, gastei tudo o que eu tinha, mano. Tudo o que eu tinha e o que eu não tinha. Mas, pô, persistência, velho. Que delícia. Que delícia. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, mano. Vamos zerar tudo o que tem por aqui agora porque a gente ficou sem nada. Que luta, velho. Que luta. Que luta. Caraca, mano. Tô me sentindo um rei agora. Pô, da hora. Da hora, pô. Uh, até esquentou, velho. Cara, mas o bicho briga, hein? O bicho briga. Eu fico imaginando, mano, como que vai ser no Horizon Forbidden West, mano. Os bichos novos, tá ligado? Nossa, vai ser irado. Vai ser irado. Sim, ele deu bobina da hora. Eu já vou dar uma olhada nelas. 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 Eu já vou dar uma olhada nelas.